O Duílio, nessa entrevista, eu acho que foi quando o Corinthians foi eliminado do São Paulo. Foi na apresentação. Será que foi isso? Fortaleza. É tanta eliminação que eu não consigo lembrar. Isso tá difícil. Ele meio que deu uma... Não vou usar um termo feio, mas uma menosprezada. E você dizendo... Ah, porque tinha contratado o Mano Menezes. Ele apresentou o Mano, foi no dia da apresentação do Mano. Não foi a eliminação. A apresentação... Bom, também eu não sei o que tem mais. O que tem mais? Eliminação ou contratação de técnico esse ano? Não é? Eliminado no Paulista, eliminado na Libertadores, eliminado na Sul-Americana, eliminado no Brasileirão. Copa do Brasil. Aí técnico. Fernando Lázaro. Cuca. O Danilo, ele não gosta que conta, porque ele fala que não conta, mas conta. Tá lá na história do Corinthians, tá lá um jogo. Se ganha, quem sabe fixar. Luxemburgo, mano, empatou. O Corinthians tem o mesmo número de eliminações esse ano de técnicos. Não, Vitor Pereira é ano passado. Não, teve Vitor Pereira. Tá, mas ele liberou e veio outro. Não, tô só falando de 2023. E aí o Augusto, ele falou... É... Que parece que você tinha ficado puto, que tinha contratado o Mano com contrato até não sei quando. E ele pegou e falou assim, olha, perguntaram se ele não tinha que te consultar. Ele falou que não, que o presidente era ele. Ele falou, não sei nem se candidato a presidente ele vai ser. O que ele quis dizer com isso? Eu acho ótimo isso, porque primeiro que ele me apresentou para a mídia. Fiquei feliz. Ele estava lá para apresentar o Mano, não a mim. E acabou apresentando o Augusto Melo para o Brasil, para o mundo. Eu fiquei feliz com isso. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, eles pegaram um corte para falar. Num dos programas que eu fui, eu deixei claro. O que nós queremos, Ben, já é um planejamento para três anos. Diferente dessa gestão, que ela não faz planejamento. Ela não contrata jogador por scout, ela contrata jogador por indicação. Por isso que nós estamos nessa situação com altos salários, valores altíssimos, vendas péssimas. Então, eles não têm planejamento. Diferente da gente. Nós fizemos um planejamento para três anos. Não só para atletas, como para a comissão técnica. E principalmente para investidores, para grandes empresas. Porque ela sabe que o retorno dela é garantido. A hora que nós apresentarmos o que nós temos de melhor para ela, aliás, já tem algumas empresas que já estamos fechadas nesse sentido. Porque ela acredita no nosso projeto. E ela sabe que o retorno é garantido. E ela também quer uma segurança em relação a isso. Então, dentro do que eu comentei no dia, que eles tinham acabado, a mídia dava como o Mano contratado. Eles perguntaram para mim. Eu falei, olha, dentro do meu projeto, eu nunca pensei no Mano como treinador. Mas ninguém discute que o Mano é um excelente profissional, é um ser humano, tem história no Corinthians, sabe montar time. Então, eu nunca falei que eu não trabalharia com o Mano. Eu simplesmente falei que eu tinha um projeto e não pensei no Mano. Mas não é que eu não pensei no Mano como profissional. É que eu tenho um projeto que a gente quer trazer a identidade do Corinthians de volta. A gente quer que o Corinthians volte a ser o protagonista. A gente quer voltar às características do Corinthians. Ao contrário, veja. Quem falou que não trabalharia com o Mano foi eles, não fui eu. Quem sempre deixou claro que o Mano nunca mais entraria no Corinthians na gestão deles foi o próprio do Willio e o próprio do Roberto. Foi eles que falaram que não trabalhavam. Eles tentaram jogar isso para cima de mim. Ao contrário. Aí, o que eu critiquei foi a forma de contratação do Mano. Porque dentro desses três anos que esse presidente está lá, ele nunca fez um planejamento nesse sentido. Ou seja, está aí, pelo que eu ouvi na mídia hoje, o próprio Tite, que é um dos melhores treinadores do Brasil, ele foi contratado com um contrato até o final de 2024. O Tite. Então, por que o Mano também não poderia ser até o 2024? Faz um bom trabalho. Não tem problema que a gente tem que dar um reajuste para ele. Se ele merecer, com certeza, todo bom funcionário tem que ter seus méritos. Então, ele deveria ter feito um contrato disso. Agora, uma coisa muito boa que eu acabei de chegar na Europa, e eu aprendi isso no próprio Bayer, que é um dos cinco maiores clubes do mundo. E o presidente, ele me deu dois conselhos. O presidente do Bayer, primeiro Augusto, que é a obrigação de todo ser humano ser honesto. Segundo Augusto, trabalho para o próximo. Não só o presidente do Corinthians, como o governador, como o prefeito de São Paulo, prefeito de qualquer estado, e o próprio presidente. O próximo presidente que vai assumir, ele é corintiano, veja. Então, você tem que deixar um mandato melhor para ele. Então, era obrigação do senhor do Willio fazer um excelente trabalho para que deixasse o próximo mandato com outro presidente, que é corintiano. E assim, o Corinthians começa a crescer de degrau em degrau. Então, o que eu quis dizer foi nesse sentido. Agora, humano é um excelente profissional. Eles fizeram um contrato de dois anos, que nós queremos entender. Ninguém sabe desse contrato. Nem conselheiro, nem a própria empresa. Ninguém sabe o que é real desse contrato. Ele deveria, se ele é corintiano de verdade, se ele pensa no Corinthians num mandato muito bom, ele deveria... Quem são os dois candidatos? Quem são os candidatos? Só tem dois? Poxa, deixa eu chamar esses dois candidatos e dividir a responsabilidade com eles. Nenhum dos dois era candidato quando ele falou isso. Tanto eu quanto o candidato dele, da situação. Então, nenhum dos dois era candidato. Ele deveria, por obrigação, como corintiano, chamasse os dois. Eu tenho essas quatro opções, minha primeira opção é essa. O que vocês acham? Nós iríamos falar, o mano é um bom... Se é o mano o primeiro dele, o mano é um bom treinador. Vamos fazer um contrato até 2024, que é o de praxe de qualquer treinador. Não, ele não consultou ninguém, pelo menos a mim. Talvez o outro, eu não sei. Talvez, acho que até consultou o outro, porque o outro declarou que o mano era treinador dele, como está declarando agora. Então, ele deveria, por obrigação. Tudo bem, eu não era candidato, ele está menosprezando. Quem tinha obrigação era o do William. Do William. Ele deveria fazer isso. Porque ele divide responsabilidade. E ele está pensando, se ele é corintiano de verdade, ele tem que pensar no próximo mandato. O Corinthians se tornar melhor e eu pensar no próximo. É tanto que o meu mandato eu vou trabalhar para mim, já pensando no próximo. Porque o próximo presidente é corintiano. Eu tenho que deixar uma coisa melhor para ele, para que a gente consiga ir crescendo mais ainda, degrau, degrau. E ele tentou me difamar dessa forma. E ele chamou a responsabilidade dele para ele. É minha responsabilidade. Então, ele vai ter a responsabilidade dele até o final do torneio. Tomar água aí, mano. Isso foi boa. Isso foi boa. Você que está lá e conhece tudo, por que o William e o Roberto sempre falaram que o Mano nunca trabalharia lá? Também não entendo. Eu não conheço o Mano, nunca tive amizade. O que eu sei é... Pela televisão, pela mídia. O que eu sei é um bom treinador. Eu sou amigo do Mano, beleza. É o que montou o nosso time campeão de tudo, que o Tite deu a sequência. Montou esse time do Internacional aí, que está numa final. Enfim. Eu gosto, mano. O que eu sei é um bom treinador. Por isso que eu jamais falaria... Eu jamais falo isso até de um inimigo meu, você nunca vai ver eu falar mal de ninguém, meu amigo. O dia que eu tiver que falar mal, eu vou falar na cara com provas. Então eu não falo. O Augusto é completamente diferente nesse sentido. Então eu jamais falaria mal. Como até outro dia saiu, entraram na minha conta. Aliás, outro dia entrou 700 robôs na minha conta. Eles tentam de tudo para falar mal do Fábio Santos. É outro absurdo. Enfim. Você não falou aquilo do Fábio Santos? Lógico que não. Você pode ver a linguagem, ver se condiz com a minha linguagem. Jamais. Aliás, esse dia, eu saí da arena meia-noite, sem bateria. Cheguei em casa cansado, que a minha vida é acordar às 5 horas da manhã, chegar às 2 da manhã, ainda vou fazer algumas coisas, ler, entender algumas coisas, ver reportagens. Eu durmo geralmente 4 horas da manhã. Aquele dia eu cheguei em casa cansado demais, tomei banho, dormi sem celular. E acordo no outro dia, até com o pessoal da Rádio Bandeirantes me ligando. Falei, poxa, pera, eu não estou sabendo de nada. Liguei para o pessoal da comunicação. Liguei para o pessoal da Rádio Bandeirantes meia-noite. Legenda por Sônia Ruberti